Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês, minhas costureiras e meus costureiros? Hoje a nossa live aqui dentro do meu canal, nós vamos abordar calça jog, aquela calça que é unissex. Gente, uma calça muito funcional e eu vou ensinar para você hoje dentro de uma linguagem muito simples, muito fácil e muito descomplicada, como a gente sempre mostra por aqui, para que você consiga modelar essa peça junto comigo. Mas aí, para você que já está chegando, deixa eu já agradecer a cada um de vocês, já somos por aqui no meu canal quase 110 mil costureiros e costureiras, pessoas interessadas em corte e costura, aprendendo por aqui dentro desse canal a cortar, a costurar, entendendo sobre muita dica sobre como produzir as suas peças do zero. Então, para vocês que estão chegando, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelos comentários, por todo o compartilhamento, pela divisão de conhecimento que eu estou tendo junto com vocês aí do outro lado. Olha, e vou te falar, para mim é muito importante interagir com vocês, conhecer cada um de vocês, quem está aqui que já é aluna dos meus métodos, eu quero deixar um beijo para vocês, uma excelente boa noite nessa quinta-feira. Para você que está chegando ainda, não é aluno, não é aluna, deixa eu falar para você que dentro do meu método Descomplicando a Costura e dentre outros conteúdos que nós temos, você pode aprender muito junto comigo, principalmente dentro dessa linguagem onde tantas pessoas têm saído do zero e produzindo as suas primeiras roupas. Para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar, eu me chamo Johnny Cleibs, sou professor de corte e costura, costureiro já há mais de 20 anos, sou de uma cidade aqui no interior de Pernambuco, Limoeiro e por aqui no canal no YouTube, a gente vai trazendo conhecimento e vai somando junto com você aí do outro lado. Então, para a gente estreitar ainda mais esse relacionamento, essa convivência que a gente já tem por aqui dentro do canal toda quinta-feira, eu queria que você dissesse para mim qual cidade você é, de qual estado você está falando, de qual lugar do Brasil e do mundo você está me acompanhando, e aí você vai deixar nos comentários e o Bruno vai passar para mim, de onde a gente já tem o pessoal seguindo e acompanhando. Maranhão. Maranhão, o pessoal do Maranhão, como sempre, como sempre, muita gente por lá, Maranhão, Bahia, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Bahia, certo? Vamos lá, então já daqui a pouco começa o pessoal a chegar por aqui, pode falar no Bruno que a gente vai interagindo, tá? São Paulo. São Paulo. E aí, eu quero saber o seguinte de vocês, se você já é costureira, digita para mim aí no comentário, já sou costureira. Se você está aprendendo a costurar, se você está nos primeiros passos, coloca aí no comentário, sou aprendiz, quero aprender mais, professor, me ensina a descomplicar a costura, para que eu possa produzir. Deixa eu falar... Cascavel, Ceará. Cascavel, Ceará. Cascavel, Ceará. A terra do Gilmar, meu amigo Gilmar. Sul de Minas Gerais. Dá fotografia o pessoal no sul de Minas Gerais também. Muita gente lá em Minas que acompanha o nosso trabalho. Muita gente pelo Brasil inteiro, aprendendo a costurar de uma maneira muito simples. Muita gente aprende. Muita gente que está aprendendo? Então vamos lá. Seguindo os dados de hoje aqui na live, como nós temos muitas pessoas iniciando na costura, está vendo esse material aqui hoje? Malha. Eu tenho aqui, ó, uma malha ribana com elastano. E hoje, com esse material, você vai aprender a fazer o corte direto no tecido. E eu vou te passar todas as dicas, bem detalhadas, para que você consiga produzir essa peça junto comigo. Então, com muito carinho, para você que está aprendendo, para você que é aprendiz na costura, para você que quer aprender muito mais, a live de hoje vai ser dedicada especialmente para você que está aí me acompanhando. Aqui, já nessa live, para iniciar, eu quero mandar um beijo para a minha aluna Talita, ela que está lá, Salvador, Bahia. Isso, lembrei. Salvador, Bahia. Hoje nós tivemos uma mentoria muito bacana, então ela que está costurando a aluna minha também, dentro do método da modelagem. E aí, ela está produzindo seus biquínis, e já de olho no verão, já para faturar uma boa grana. Então, isso é muito bacana, dividir isso com você aí do outro lado. Só para o meu trabalho, estou por aqui, dentro desse canal no YouTube, trazendo conteúdo para você, para você ir amadurecendo, crescendo e aprendendo, e vendo que produzir pode ser algo muito fácil, junto comigo, tá? E aí, deixa eu tomar uma água, para a gente ir esquentando, né? Para a gente ir deixando tudo. Hoje eu estou bem animado, porque eu quero fazer uma entrega bem legal, porque muita gente que está aí acompanhando, falou que é... A maioria são iniciantes. A grande maioria é iniciante. Então, vamos lá. Para quem é iniciante, né? Vale a pena aqui salientar. O link já está aqui na descrição. A gente tem na descrição desse vídeo hoje um link, tá? Que para você que está iniciando, deixa eu falar que eu tenho um método chamado Descomplicando a Costura, onde eu ensino todo o começo da peça, eu ensino todo o passo a passo. É um curso, na verdade, para iniciante. Então, se você já gosta do trabalho que eu estou trazendo por aqui, deixa eu te falar que eu tenho um curso bem completinho, ensinando você a fazer várias peças. calça, saia, blusa, short, vestido, camisola, babydoll, jardineira, pijama. Vai me lembrando mais aí, gente. Tem muita coisa que tem dentro lá do... Babydoll. Babydoll, calça de tecido, vestido, short, né? Tem muita coisa lá. Jardineira. Dica sobre... Dentro do método Descomplicando a Costura, está lá a jardineira infantil. Jardineira infantil. É, jardineira infantil está lá. E vestido infantil. O vestido infantil também está lá dentro. Sim, deixa eu ver mais. Dentro do meu método, né, Bruno? Eu ensino você a produzir as modelagens, ensino sobre aviamento, sobre maquinário, e assim sucessivamente, tá? Deixa eu só tomar uma água. Enquanto isso, Bruno, o pessoal vai falando aí de qual, de que local eles estão, tá? O pessoal está perguntando se tem. Tem também. O vestido infantil. Cropped Conselier. Cropped Conselier. Ele estava até aqui no manequim. A gente tirou ele, mas era uma peça que estava dentro do nosso método. E aí, sucessivamente. Vamos melhorar? Vamos engajar ainda mais nessa live? Quantas pessoas a gente tem por aqui? 100 pessoas. 100 pessoas? Então vamos fazer o seguinte. Quantos likes nós temos, Bruno? 48. 48. Então vamos lá. Aperta o sinal da positividade. Vamos compartilhar essa live. Envia para a tua amiga que é costureira. Para que hoje, esse conteúdo aqui, eu coloque ele na mesa de maneira bem explicada para você. Eu garanto para você que a aula de hoje não vai ficar nenhuma dúvida para que você consiga desenvolver essa peça do absoluto zero. Lembrando que essa calça jogger é uma calça unissex, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. É uma calça muito utilizada. É uma calça que vai desde o dia a dia até também acompanha muitas pessoas em ambientes de trabalho. É uma calça muito funcional. E o detalhe é que eu vou aprontar essa calça hoje, como na live passada eu aprontei a camisa e vesti. Hoje eu também vou aprontar a calça e vou vestir para que você veja os resultados que é daquilo que eu vou fazer ao vivo com vocês agora. Para a gente melhorar ainda mais, deixa o sinal do like, que é o sinal da positividade. Vai ser o nosso sinal de conhecimento. Então a mãozinha é só você clicar lá. Isso ajuda a fazer com que esse material... Ative as notificações. Ative as notificações, né? O Bruno está pedindo aqui para a gente ativar as notificações porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai receber como, por exemplo, hoje eu gravei um vídeo muito bacana lá dentro do ateliê ensinando a cortar um vestido, a fazer. Então amanhã ele já sai, né? Sábado. Sábado esse vídeo já sai. Então ative a notificação para você receber. E aí a gente vai seguir. Então vamos só fazer aquele dado aqui do YouTube. Quantas pessoas nós temos por aqui? 110 pessoas. 110 pessoas. E os likes? A gente subiu os likes? 72. 72 likes? Então a gente vai chegar ao seguinte. Vamos chegar nos 80 likes. Tá? Deixa o like que eu já dou início, tá? Chegamos lá? Vamos fazer esse acordo com o pessoal. Chegou nos likes? A gente vai seguir por aqui. Vou falar do material que eu já falei dele no início, mas agora eu vou falar bem detalhadamente. Esse material que eu estou utilizando é uma ribana com elastado. É uma malha que tem uma elasticidade muito bacana. Ela tem essa mobilidade para você costurar. Mas essa mesma calça você pode fazer em brim, você pode fazer em saja, você pode fazer em crepe, tá? Você pode escolher algumas outras malhas também que tem essa mesma funcionalidade. Eu optei pela malha porque eu gosto muito da funcionalidade dela, como eu falei, e da praticidade. Como eu vou trabalhar hoje apenas na máquina de overlock para mostrar a praticidade e mostrar que com apenas uma máquina você consegue produzir toda a roupa, a gente vai começar a produzir a partir de agora. Já temos 10 minutinhos de live? Tudo certinho? Já bateu lá os 10 minutos? Então vamos lá. Enquanto eu vou fazendo a calça, o que é que eu quero interagir com vocês? Dúvidas eu quero que vocês vão perguntando, curiosidades eu quero que vocês vão mandando, porque hoje eu quero dividir bastante desse conhecimento que está aqui comigo com você aí do outro lado. E olha que bacana, de maneira gratuita, tá? Então eu quero deixar esse conteúdo hoje bem explicadinho para você aí do outro lado. Vamos começar a falar do nosso material. Eu tenho aqui na mesa, vou deixar a medição aqui para você, que eu tenho 1,15m de malha, tá? Essa malha, como eu falei, é uma malha, é uma malha, é uma ribana com elastano, mas também pode ser uma malha canelada ou qualquer outra malha. Essa malha, eu costumo dizer que ela é uma malha tubular, porque ela é fechada. E aí, a partir dela, vamos começar a trabalhar a nossa modelagem. Primeiro passo, vou ensinar você a fazer o molde de uma calça a partir de um quadrado, tá? Essa parte da modelagem hoje é inédita. Você vai aprender junto comigo que a partir de um quadrado você vai fazer essa modelagem. Vê que dica bacana, tá? Então a gente vai descomplicar muito essa parte aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar esse tecido aqui em cima, a minha malha. Bruno, e aí as curiosidades que for aparecendo, você vai dizendo aí e a gente vai interagindo com o pessoal, tá bom? Ok, então vamos lá. Igualei a minha peça aqui em cima. A parte da calça que eu vou fazer hoje, a modelagem, ela veste do 40, 42 tranquilo, tá? Então eu vou optar por essa modelagem, que é a modelagem que me veste, um 42, porque eu quero vestir e mostrar o resultado. E aí, para construir o molde dessa calça, vamos lá. Com a fita métrica, olha que bacana, você vai marcar da parte aqui de cima até aqui de baixo, 30 centímetros, faz um ponto. Agora marca na parte aqui de cima, 30 centímetros, faz outro ponto. Marca descendo aqui, 30 centímetros e faz outro ponto. Resumindo, fizemos um quadrado de 30 por 30 por 30 por 30. Então fizemos esse quadrado aqui de 30 por 30. E agora, bora para a próxima dica. Faz um quadrado aqui na frente, tipo assim, 3 dedinhos e 3 dedinhos. Ou você pode fazer um quadrado aqui de 8 por 8 por 8. Olha que bacana, dois quadrados. Uma dica de ouro aqui para você, tá? Então foi que a gente fez um quadrado de 30 por 30 e um quadrado aqui na frente de 8 por 8. E aí, o que é que você vai fazer aí? Dentro desse quadradinho aqui, olha que bacana, você vai fazer esse desenho, olha que massa, você vai fazer esse desenho aqui, dividindo ele aqui, fazendo esse movimento, tá? E aí, lá embaixo, vamos medir a altura da nossa calça, vê que bacana. Você vai medir aqui a altura de 90 centímetros. Eu só quero deixar ela com 90. Medir aqui na minha lateral, 90 centímetros. Alguma curiosidade, Bruno, do pessoal? Alguma dúvida? 90 centímetros a altura. E aqui embaixo, eu vou medir com a largura de 14 centímetros. Olha que bacana. Após isso, tudo certinho, então eu estou explicando muito bem, tá? Se não tem dúvida, eu estou vendo que eu estou explicando muito bem. Então aqui, ó, a partir do 14, eu vou ligar a minha fita até essa parte aqui em cima e vou fazer este movimento. Movimento feito. A minha peça está basicamente definida. Muito simples esse início de modelagem. Para você que é iniciante, isso aqui é um feijãozinho com arroz que vai ajudar muito você produzir as suas peças com muita segurança, tá? E aí, bora para a nossa próxima dica. Vamos pegar a nossa tesoura. Vamos cortar aqui a lateral, ó. Cortando. Vou abrir toda a minha peça. Vou cortar aqui embaixo. Vou agora cortar a parte de cima. Qual curiosidade, Bruno? Diz? Raimundo Santos mandou R$2. Olha, a gente está com aquele selinho lá, é? Ah, Raimundo, obrigado, tá? A gente teve acesso àquele selinho. Bacana. Então, esse é o sinal que a gente está crescendo aqui no nosso YouTube. Então, muito obrigado. Para você que está curtindo aí. Depois, Bruno, me explica como é que funciona aí para eu pedir para a galera, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Aqui, gente, ó. É aquele selo, né? Que o pessoal faz, né? É. Interessante. Então, vamos seguir aqui, ó. O corto. Desci. Cortei. Cheguei. Bem no finalzinho. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou cortar até a parte lá de baixo. E aqui, eu já cortei minha calça. Eu gosto mais de ensinar desse jeito, que eu sei que o pessoal que está em casa ama esse jeitinho de ensinar a costura aqui nesse formato. Então, gente, para você entender, olha que bacana o molde da calça já tiradinho, perfeitinho do nosso, da nossa malha. E eu sei que essa fórmula aqui, que eu ensinei para vocês, é muito bacana para você que é iniciante. Então, para você que está aí, fala para mim se você gostou dessa dica, porque eu estou amando ensinar para vocês hoje, com essa leveza, com essa suavidade, para que você consiga produzir muito mais. Então, vamos lá. Vamos partir para o próximo passo. Após essa modelagem aqui, o que é que você vai fazer? Você pode optar por diminuir, se quiser apertar mais a sua calça. Então, você pode vir aqui e fazer essa curva, tirando um pouquinho mais, ou você pode optar por deixar ela mais larga. Aí vai depender muito do seu cliente, depender muito de você. Como eu vou fazer para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho aqui, dessa parte, porque eu quero que a perna fique mais apertadinha um pouco. Tá? Manda, Bruno. Pode fazer essa calça em Oxford? O Oxford, ele não tem tanta lycra, tá? Você consegue um bom resultado. Mas se você optar por trabalhar com uma malha, você vai chegar em um resultado muito, muito melhor. Você pode seguir a mesma risca aqui trabalhando com Oxford, tranquilo. Mas, por exemplo, se você trabalhar com uma sarja, que tem um pouquinho mais de lycra, que tem um pouquinho de caimento, você vai chegar em um resultado bem melhor do que trabalhando com Oxford. Então, tá uma dica aí excelente para você. Posso seguir? Eu quero passar uma dica aqui de separar as costas e a frente. Consegui. Então, a câmera está bem quadrada? Vamos enquadrar aqui tudo certinho, mostra a mesa por completo. Então, vamos lá. Após a minha calça cortada, eu tenho um lado, dois, três, quatro. Eu tenho aqui quatro tecidos. Então, os dois primeiros de cima eu vou retirá-los, porque ele será a parte das costas da minha calça. E aí, vamos trabalhar aquelas dicas que todo mundo pede. Professor, por que aquela quedinha na parte da frente é menor? Por que isso? Por que aquilo? Então, vamos lá. Aqui, gente, nessa parte da frente, a gente vai diminuir dois dedinhos. Aquela velha dica dos dedinhos, que quem já é aluno da nossa sabe demais. Dois dedinhos. Ou com a fita, você vai marcar aqui quatro centímetros. E agora, você vai fazer pontinho, 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 até a parte aqui de cima. Chegou aqui? Corta. Tira essa parte. E vamos lá. Mas aqui, eu quero que você corte em direção ao fio da malha. Separa. Marca com a fita métrica aqui, ó. A altura de 32 centímetros. E aqui na parte de cima, você vai marcar comigo, nós temos 15 centímetros. Aí, eu vou aqui, ó, lá embaixo com a minha fita, marco mais 15 centímetros. E aí, de uma ponta à outra, eu faço esse risco aqui. Então, o meu quadrado vai ter 33 por 15. E agora, nós vamos cortar. Olha que bacana. Corta. E aqui nós vamos também cortar. A partir deste corte, aqui nós temos dois tecidos, olha. Os dois quadradinhos que eu tenho aqui, eles têm de altura, vou te passar agora, de altura, ele tem 33 e de largura 30, tá? E agora, vamos fazer o bolso. Eu vou explicar uma dica do bolso aqui. Para quem tem dificuldade de trabalhar com bolso, depois dessa live de hoje, nunca mais você vai ter. Então, o que é que você vai fazer? Você vai posicionar este quadradinho aqui. E aqui, ó, eu vou posicionar a minha calça aqui em cima. Olha, eu vou fazer esses quadros aqui. Tá vendo? E agora, vamos marcar aqui em cima, dois dedinhos. E aqui a gente vai marcar, mais ou menos, uma palma de uma mão aqui, ó. Vamos para a fita. Para a fita, nós temos 4 centímetros. E descendo aqui, vamos deixar com 14. Para ficar bem legal. Marca este corte de um lado ao outro. E aqui você vai fazer esse movimento. Olha que bacana. Um, dois, três, quatro, cinco. Tirei fora. Essa parte aqui será a parte do bolso. Manda, Bruno. E, Lene, as costas são o mesmo tamanho da frente? Neste caso aqui, eu tirei o mesmo tamanho do gancho. Vamos lá. Neste caso da malha, eu tirei o mesmo tamanho do gancho, ou seja, do gavião, a parte da frente e a parte das costas iguaizinhas, tá? E isso não vai dar diferença quando a gente produzir. Porque o costas dessa peça será produzido separadamente, então isso vai te dar uma melhor vestimenta na peça, ou seja, ela vai vestir muito bem aqui, vai marcar muito bem o quadril e vai dar uma excelente mobilidade. Mais alguma dúvida? Para o bolso, eu quero mostrar uma dica que a gente vai fazer esse trabalho aqui, e a gente vai trazer esse bolsinho para cá e já montar a estrutura de bolso. Vou vestir esse bolso hoje de maneira bem fácil para o pessoal que está em casa. Então aqui, gente, vou separar a parte da frente, lembra que eu já separei a parte das costas, a parte da frente, e aí agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar toda a base do coice. E aí, o coice, eu vou mostrar para você como trabalhar com o coice anatômico, e aí fazer um excelente resultado. Vamos para o coice. Primeira situação, você vai marcar aqui 10 ou 12 centímetros, eu vou trabalhar com 12, 12 centímetros aqui descendo, e aí 12 centímetros aqui também descendo. Vou marcar o meio também com 12, só para facilitar esse movimento aqui, de uma ponta a outra. E aí, se você está gostando desse conteúdo, deixa eu te falar, todas as nossas alunas do meu método Descomplicando a Costura, têm muita praticidade em produzir as suas peças, como eu estou mostrando aqui, dentro da minha live, tá? Que é o que eu estou mostrando para você. Toda essa praticidade de cortar, de costurar, de mostrar aviamento, maquinário, você, que ainda não é minha aluna, que não é meu aluno, dentro do meu método Descomplicando a Costura, deixa eu falar para você que esse mês a gente está em oferta, né, gente? Esse mês está em oferta? Não está esse mês a gente está em oferta, Bruno? Está sem oferta. Não, não, esse não, não é o da modelagem, é o Descomplicando a Costura, tá? Oi? Esse mês de 28. Esse, a gente está, o valor desse mês, né? Esse mês de 28. Deixa eu falar aqui, para você que está acompanhando, esse mês de dezembro, o meu método Descomplicando a Costura está menos de R$1,00 por dia. 10 vezes de 28 reais. Gente, menos de R$1,00 por dia, você investe muito na sua vida como costurador. Gente, eu gostei dessa oferta. Menos de R$1,00 por dia, para você crescer muito mais aí e aprender a costurar junto comigo. Gostei dessa oferta, tá? E aqui, ó, vamos seguir para a nossa modelagem. Vou cortar. Gostei dessa dica daí, tá, pessoal? Gostei demais, demais mesmo. E aqui, ó, vamos lá. Aqui agora, eu tenho essa faixinha aqui, eu cortei. E agora, eu vou dobrar essa faixinha aqui ao meio. Vê que bacana. E agora, eu vou pegar a minha... Tem alguma dúvida, Bruno? Vou pegar a minha fita métrica, eu vou marcar aqui 40 centímetros. Corta. Esse será o quadrado, ó, 40 por 40. E a dica do cós anatômico é, marca um dedinho, marca outro dedinho, corta de um lado, corta de outro. E aqui, eu já montei o cós da minha calça, da minha peça, tá? Isso aqui vai ficar muito bacana aí, para mostrar para as meninas. Cós tirado, vou tirar o cós da perna. E aí, eu vou determinar novamente, eu vou dobrar aqui. E eu vou dobrar de novo. Olha que movimento, ó. Dobrei um, dobrei dois. Aqui, eu vou cortar na palminha da mão. E essa aqui, será a parte do pé da minha calça, tá? Bem bacana essa manobra aqui, de dobrar um e depois dobrar em dois, tá? Muito massa. Para quem tiver alguma dúvida, com a fita, nós temos 23 por 14. Tá aqui a medida do pé da minha calça. Então, aqui eu vou dobrar, colocar aqui ao lado. E aí, eu tenho essa sobra. E o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui dois rolites. Eu quero fazer aquele cordãozinho aqui da frente, que eu acho bem bacana, um cordão fake. Então, eu vou cortar aqui um dedinho. Para fazer essa faixinha, costurar e prender. Tudo certo? Vamos fazer uma conferência do material que nós desenvolvemos até agora. Tudo isso aqui é sobra? Tem alguma dúvida, Bruno, do pessoal? Pode fazer na máquina doméstica? Pode fazer na máquina doméstica, utilizando aquele ponto do zigue-zague perfeitamente. Tudo que eu fiz é nova rock, já já, você vai fazer na máquina de zigue-zague na sua máquina aí em casa. Então, isso aí. Vai ficar gravada, professor? Vamos lá. Quantas pessoas nós temos? 164. Quantos likes nós temos? 150. Gente, então eu vou deixar só para essa moral que vocês me dão constantemente aqui no canal. Eu faço questão de dividir esse conhecimento com vocês dessa maneira bem prática, porque eu sei o quanto que isso me ajudou, o quanto que isso me ajuda até nos dias de hoje. E foi costurando que eu venço e venci na vida, tá? Para você que está me acompanhando, não sabe da minha história, eu fui ambulante muitos anos. Trabalhei na feira lá em Caruaru, tá? Então, durante muitos anos eu vendia mercadoria na feira, assim de maneira ambulante, andando pela rua. E daí, eu fui observando dentro da feira todo o trabalho da confecção, como as peças eram feitas, como as modelagens eram criadas. A feira foi a minha faculdade. A vivência que eu tive na costura foi costurando todos os dias, produzindo minhas peças novas todos os dias, inventando, criando novidades, desenvolvendo minhas modelagens. E hoje, aqui, estourado no YouTube, junto com você também, ensinando você a mesma receita que eu tive. Isso, eu me orgulho demais. Quero repetir, não, Jânio? O pessoal está perguntando se pode fazer na doméstica. Pessoal, você pode fazer na máquina doméstica tranquilamente. Tudo que eu fizer na máquina de overlock, vou passar as dicas para vocês, vocês podem fazer na sua máquina doméstica, tranquilo, tá? Estou lá dentro perguntando, onde eu posso entrar em contato para comprar o curso? Vamos lá, para quem tem dúvida, né, onde comprar o curso, aqui na descrição da live tem um link, você pode clicar, o pessoal do suporte vai te dar o retorno. Todo mundo vai te atender detalhadamente, até eu também entro no atendimento para falar com vocês, que eu adoro estar em contato com vocês aí do outro lado. É muito importante a gente ter esse contato bem pertinho e aí a gente ir desenvolvendo. Então, por menos de um real por dia, gente, você pode investir em você e muito, isso é muito sério, tá? O conhecimento leva a gente para muitos lugares. Tem algumas pessoas de fora. Perguntei se pode deixar a tradução em espanhol, vai deixar. Gente, o pessoal da edição aqui está falando que vai deixar a tradução em espanhol, tá? Para vocês aí acessar também e ter toda a parte bem detalhada. Então, certamente o pessoal lá na Espanha assistindo a gente também, né? Muita gente. Então, vamos lá. Vamos revisar o corte? Vamos revisar o corte. Então, aqui eu tenho a parte das costas. Eu queria já ir montando, ó, para o pessoal ver. Vamos montar aqui, só para você entender. Aqui eu tenho cortado a parte das costas. Olha que bonito que fica o corte da peça. Lindo, né? Quem está em casa, eu acho que está gostando muito desse conteúdo também. Aqui, ó. Parte da frente. A gente consegue mostrar bem direitinho. Parte da frente. Então, eu vou colocar aqui e mostrar para vocês. De um lado e de outro. Aqui, ó. Parte da frente. E aqui nós temos o bolso. Aqui nós temos a entradinha do bolso. Normal. Vamos lá. Aqui nós temos agora o nosso cois. Olha que bonito que vai ficar. Aqui eu tenho o cois. Bruno, está dando para mostrar bem direitinho aí para o pessoal, né? Aqui eu tenho, isso. A parte do punho. Olha que bonito que vai ficar. Lindo demais essa peça. Essa live aqui eu tenho certeza, gente, que ela merece muito like. Merece que você divida muito esse conteúdo que é a entrega de hoje. Muito detalhada. E aqui eu tenho as duas fitas, tá? Ou seja, os dois cordãozinhos que eu vou deixar aqui fazendo esse detalhe para fazer essa amarração. Cada parte dessa está muito bem explicada. Está muito bem detalhada. Onde você pode ver que a peça está bem distribuída na mesa, tá? Então, eu tenho os dois torçal. Então, eu vou deixar aqui. São as duas fitas. Aqui eu tenho as duas frentes. Então, novamente eu vou uni-las. Deixar aqui tudo certinho. Vou dobrar e deixar já no seu local. E aqui eu tenho as duas partes das costas. De um lado e de outro. Estou reagrupando aqui para a gente ir para a costura, tá? Aqui tudo certinho. De um lado e de outro. Os dois cois. Os cois da parte de baixo. As duas fitas. E aqui o bolso. Bruno, tudo bem detalhado, bem explicado para você. E agora eu quero explicar mais ainda esse processo da costura na nossa máquina. Quanto tempo a gente tem de live? 30 minutos de live. 30 minutos de live? Então, a gente com 30 minutinhos cortou a peça. Vou deixar salvo para você ir, voltar, assistir, dar pause, dar play, assistir quantas vezes possível. Eu ensinei hoje a criar esse corte direto no tecido. Para quê? Para quebrar o medo que tanta gente tem de cortar o tecido. A grande maioria das pessoas que estão iniciando tem esse medo. Eu vejo aqui nos comentários. Professor, eu tenho medo de cortar o tecido. Eu tenho medo de colocar o tecido a perder. Mas aí, pode seguir detalhadamente o que eu fiz aqui, que vai dar tudo muito certo. Então, a gente está alinhando aqui, Bruno. Professor, qual tecido? É, o tecido que eu estou utilizando, vou dar as sugestões, tá? Malha. Você pode usar ribana. Você pode usar malha canalada. Você pode utilizar neopreme. Você pode utilizar uma saja. Você pode utilizar, deixa eu ver mais, tá? Seria o ideal, seria um tecido que tivesse um pouco mais de caimento. Viscolinho, viscose, tá? Todos os tecidos que tiver esse bom caimento, você consegue fazer a execução desse material. É importante que você tenha essa consciência do material que você está comprando para você ser assertivo. Muita gente, muita gente compra o material, não compra o material correto. Quando vai para a costura, não chega no excelente resultado. E aí, a gente, estou explicando bem direitinho, porque você chega e faz. Deixa eu falar, valor de investimento, sabe quanto que tem aqui? R$12,00 de material. Por quanto que eu venderia essa peça? R$40,00, R$45,00, rapidinho, para vender muito rápido, tá? Em outras lojas, se a gente trabalha uma etiqueta com alta qualidade, se a gente trabalha uma outra confecção de um outro porte, a gente consegue ter um resultado bem maior em venda do que esse aqui. Posso ir para a máquina, tudo certinho? A gente pode ir lá? Então, vou rodear aqui, o Bruno vai centralizar lá a máquina. Deixa eu tirar só esses retalhos aqui, para a gente deixar a visão bem certinha. Tá, Bruno? Então, pode posicionar lá, para a gente ir bem certo. Eu quero mostrar essa máquina daqui e falar também, né? Posso falar da nossa ação premiada, né? É bem interessante, né? Não? Então, vamos seguir, né? Então, isso aí o pessoal procura lá no Instagram. Não é isso por conta da máquina, gente. A máquina é muito bacana para mostrar para o pessoal. Tem uma surpresa lá no meu Instagram. Corre lá, depois você verifica. Vamos seguir. Não é isso? Quantas pessoas, Bruno, a gente tem por aqui? 174. 174 costureiras e costureiros. Gente, falando muito sério agora, esse material aqui divulga bastante, faz com que chegue na mão de outras pessoas também. É muito importante você divulgar esse conhecimento, porque o depoimento que eu vi hoje de uma aluna foi muito bacana. Ela dividiu conosco que o que ela tem aprendido aqui tem fortalecido muito a vida dela e tem que traga um impacto, tá? Então, isso é muito massa dividir com vocês. Vamos partir para a nossa produção. Mostra a máquina? Não. Mostra a máquina. Sim. Pode falar para ouvir. Mostra a máquina e fala a ação. É porque eu não falei, Maxi. Vamos lá. Posso seguir aqui? Tudo certo? Gente, vamos lá. Essa máquina aqui é uma máquina de overlock, tá? É uma máquina industrial silenciosa, para você entender. Ela está ligada, ó. O detalhe dessa máquina é que ela tem um painel digital. A gente controla a velocidade dela aqui, tanto para mais quanto para menos. Então, para quem está iniciando, é muito massa, tá? A gente segue isso aqui, ó, de um lado e de outro. E aí, lá no meu Instagram, está acontecendo uma ação onde você pode concorrer a três máquinas como essa daqui. Então, dá uma visitada lá. Procura no meu Instagram, Johnny Costureiro, e tem uma novidade lá para vocês, tá? O que eu posso falar é que com R$0,35, você já pode concorrer a três máquinas. Uma overlock, uma reta e uma galomeira. Então, isso aí é um presentaço de fim de ano, para você que está aí me assistindo, tá? Então, é só você correr e conferir. Vamos para a produção? Vamos lá. Vamos seguir? Primeiro, vou separar aqui os dois roliteis, tudo certinho. Isso. Então, aqui o que é que a gente vai fazer? Eu vou costurar e vou costurar de novo. O legal aqui, ó, é que eu posso aumentar o ponto da máquina e agora eu vou desavessar essa pecinha aqui, ó, com a pinça. Eu vou utilizar e aqui eu vou seguir até a parte de cima, desavessando, tá? Tudo certinho aqui, puxei, concluí. Deixa eu trazer minha pinça aqui para baixo. Tudo certinho, Carlos? Pode continuar. Então, vamos seguir. Primeiro rolitei feito. Vamos fazer o segundo. Vou dobrar, costurar a parte de baixo, fechar aqui o outro lado. Após fechar, o que é que nós vamos fazer? Vamos desavessar, tá? Então, aqui, ó, uma pinça, ajeito, venho aqui, ó, desavesso, aqui, aqui tudo certinho e isso me enquadra aí, tá? Para o pessoal ver. Então, aqui o que é que acontece? Eu já fiz os dois primeiros roliteis, de um lado e de outro. Vou igualar aqui em cima, corto, perfeito. Vamos agora para a produção da calça em si. Depois eu volto com os detalhes. Então, vamos trabalhar aqui com a parte da frente. Bem fácil. Parte da frente, você vai passar uma costura, se for na sua máquina, zigue-zague, passa uma costura aqui, ó, onde eu estou fazendo esses pontinhos, tá? Nessa parte do fundo da calça. Como eu vou passar agora a costura na minha overlock. Após estar feito, o que é que você vai fazer? Você vai abrir essa calça aqui em cima. Você vai abrir essa calça. E agora você vai pegar o bolso. E aqui, ó, você vai enquadrar esse bolso e vai passar uma costura aqui em cima. Na boca do bolso, tá? Fazer uma costura aqui, ó. Como eu vou fazer isso. E agora eu vou te ensinar a fazer o bolso mais fácil da sua vida. Pega esse tecido, joga ele para trás. Olha que bacana. Joga ele para trás. Iguala esse tecido aqui, ó, na lateral da calça. Iguala a costura. Pega essa parte. Traz aqui, ó, de um lado para o outro. E agora você vai fazer uma costura aqui. Corta. Fecha a parte do fundo do bolso. Tudo certinho. Conclui aqui essa lateral. Corta. Corta. E corta. E aqui, na parte de cima, você vai igualá-lo. Olha que bacana. Igualei o bolso. E agora eu vou costurar aqui. Simplesmente isso. Bolso concluído com sucesso. Vamos ver o resultado. Está aqui o meu bolso. Embutido. Perfeito a altura dele, ó. Cabe um celular tranquilamente. Vou pegar aqui, ó. Cabe o meu celular tranquilamente. Fiz um bolso mais profundo. Tudo certinho. Vou retirá-lo. E agora, vou fazer o outro bolso. O que é que acontece? Olha, essa calça é unissex. Unissex, tá? Essa calça aqui é unissex, tá? Então, quando terminar, vou vestir também para o pessoal ver o resultado. Aqui eu costuro. Professor, esse bolso é um bolso faca? Esse bolso, ele pode ser feito como um bolso faca também, tá? Eu vou fiz ele um pouquinho mais aberto. Porque eu gosto desse design mais abertinho aqui, ó. Do bolso. Mas você pode fazer ele menor, tá? Você pode fazer ele bem menorzinho aqui. Sem problema. Então, aqui, ó. O que é que acontece? Costurei o forro do bolso. Jogo ele para trás. Igualo aqui a minha costura, ó. Vê que bacana ele vai ser de fazer. Jogo ele para trás. Igualo a minha costura. De um lado e de outro. Pego aqui em cima. Trago para essa lateral. E agora eu faço uma costura aqui embaixo e outra aqui em cima. Primeiro eu vou fechar a parte do fundo do bolso. Esse tecido que eu estou trabalhando é malha, tá, gente? Esse aqui em especial é uma ribana com elastano, mas é uma malha. E aqui eu vou fechar essa lateral. Lateral fechada. Tudo certinho. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou realinhar a parte aqui de cima. Fazendo outra costura aqui, ó. De um lado e de outro. Pronto. Bolso feito. Dos dois lados. Vou abrir aqui a calça. E aqui está o meu bolso feito. De um lado e do outro. Perfeito o meu resultado. Deixando a minha peça na lateral. Vou pegar a parte das costas. E vou fazer a costura aqui, ó. Desse fundo. Então o que é que acontece? Na sua zigue-zague, você pode fazer isso. E aqui na minha overlock eu vou fazer também, ó. Vou fazer essa costura. Corto. E agora eu vou fechar a minha calça. Luca perguntou. Não tem perigo dessa costura abrir não, professor? Não, de maneira nenhuma, gente. Dá só uma olhada aqui, ó. De maneira nenhuma a gente abre essa costura aqui na overlock. Porque a overlock tem uma resistência muito bacana, tá? Então pode fazer tranquilo. Se for no zigue-zague, ajusta o ponto da tua máquina aí. E pode fazer isso. Se tiver alguma dúvida, você faz uma costura de reforço, tá? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar a nossa peça. Coloquei aqui, ó. Frente e costa. E agora eu vou fechar. Vamos fechar? Traga aqui, ó. Um lado. Alinho novamente. É, o que você vai me terminar com a calça? Vou vestir a calça. Já, já. Dez minutinhos, acho que a gente termina aqui. Eu já vou vestir a calça. Cortei um lado. Pode colocar zíper, professor? O ideal não, porque eu estou trabalhando com malha. Então eu não acho muito interessante você colocar zíper. Agora se for em tecido, você pode colocar um zíper também na parte do colo, tá? Mas nesse caso aqui, quando eu estou trabalhando com malha, eu não acho interessante não. A parte dos zíper não. E aí, quantas pessoas a gente teve por aqui, Bruno? Vamos lá. Quase 200 pessoas. Quase 200 pessoas. Então vamos lá. Pessoal, se você quer que eu vista a calça, coloca aí no comentário. Veste a calça, professor. Tá? Vai ficar até resenha um comentário, mas coloca aí. Veste a calça, professor. Tá? Ou prova a calça. Mostra a parte aí prontinha. E aí eu faço. Vou fechar aqui, ó. A parte da perna. O legal é que você iguala aqui as costuras. Veste. O pessoal pedindo para vestir a calça. Então eu vou seguir fechando um lado. E agora fechando o outro lado. Deixa eu saber quantas pessoas apaixonadas por costura tem aqui na live. Se você é apaixonado por costura, coloca aí. Eu amo costurar. Se você é apaixonado por costura, digita aí. Eu amo costurar. Todo mundo quer ver vestido. Todo mundo quer ver vestido? Perdão, tá, gente? Vou ensinar o punho agora, ó. Aquele detalhe da perna. E aqui o punho. Vê que bacana. A gente vai abrir. De um lado e de outro. A câmera mostra bem? Tudo bem. E agora eu vou fechar aqui essa parte. Passar uma costura. Após essa costura, o que é que eu vou fazer? Vou costurar aqui de novo. E agora eu vou desagressar essa peça assim. Fazendo esse punho. Olha que bonito que fica o punho da minha calça. Tá? Então eu vou igualar. E ele fica nesse formato aqui. Olha que bonito. Perfeito o punho, né? E agora você vai fazer assim, ó. Você vai colocá-lo nesse formato. E você vai aqui, ó. Pôr sua mão aqui dentro. Olha que dica massa. Tá? Você vai colocar aqui dentro. E agora você vai alinhar. E aqui você vai costurar. Então posiciona. Costura. Corta. E esse é o resultado do punho. Olha que perfeito que fica. Lindo, né? Adoro trabalhar esse punho aqui, ó. Bora pra dica do punho. Vamos fazer aqui a dica do punho da calça, tá? Então aqui eu tenho o meu material. Eu vou dobrá-lo. E vou dobrá-lo novamente. Vou fazer uma costura aqui na minha máquina de overlock. Corto. E agora eu vou desagressar essa peça aqui, ó. Eu vou desagressar. Olha o formato que ela vai ficar. Que lindo. E agora você faz esse movimento aqui com os dedinhos, ó. Coloca aqui dentro como um punho. Chega aqui, ó. Na calça. Põe a sua mão aqui dentro da perna da calça. E agora você vai unir costura com costura. Trazendo a overlock. E você vai costurando assim, ó. Alinhando. Costurando. E agora chegamos nesse lindo resultado, tá? Sem nenhuma linha no final, com a costura embutida, com esse acabamento perfeito que fica aqui. E aí uma peça de alto padrão. Muito bacana essa dica daqui pra o pessoal que tá em casa, tá, gente? Vamos desagressar a calça pra gente ver como é que ela tá agora ou só depois? Depois, né? Depois, né? Toda pronta, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a parte da frente. Eu gosto de cortar essas linhas. E aqui eu tenho dois roliteis, que foi o que eu cortei, tá? Oi? Ok. Então vamos lá. Pra quem está chegando aqui na live, deixa eu falar pra você que eu tenho um método que é o meu curso online. Para pessoas que estão iniciando, é o método descomplicando a costura. Do mesmo jeitinho que eu explico aqui, ó. Pra você, eu explico ainda mais detalhado lá dentro do meu curso. E aí, muitas pessoas já têm conseguido, muitas alunas já têm conseguido produzir as suas peças a partir do zero. Uma outra dica que eu quero deixar pra você é que nós estamos em oferta em 10 vezes de R$28,00 por menos de R$1,00 por dia. Você investe no seu conhecimento e aprenda a costurar comigo dessa maneira aqui. Eu gostei dessa oferta, tá? Por menos de R$1,00 por dia. Você consegue investir no seu conhecimento e aprender peças como saia, blusa, short, baby doll, camisola, jardineiro infantil, vestido infantil, vestido longo, cocelê, tá? Tem muita peça bacana lá dentro. Manda. E um bônus, né? Ainda tem um bônus lá dentro também de três biquínis. Então isso é muito bacana dividir isso com você, tá? Fora esse material, a gente ainda vai atualizando o nosso método, vai colocando conteúdo novo. Você tem acesso a ter as suas mentorias junto comigo. Então isso é muito bacana. A gente vai abrindo esse conhecimento. Vamos seguir aqui? A gente pode seguir? Vamos lá. Quero falar do método. No finalzinho eu dou uma pincelada bem bacana pra gente não perder. Vai se assinando. Aqui, ó. O meio da calça, aqui eu tenho os meus dois roliteiros que eu cortei. Então eu vou costurar aqui. Vou colocar eles aqui pra dentro. Sandra falou, o curso é um método fantástico, eu estou amando. Obrigado, Sandra. Valeu. Obrigado, obrigado. O elástico tá pra aquele elástico lá? Isso. Isso. Vamos ver que tá na mão. Acho que aqui vai dar certo pra gente fazer. Então o que é que acontece? Eu tenho aqui um elástico e o meu punho, tá? O meu cós. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar esse elástico nesse formato aqui. E aí eu vou pegar mais uma vez o outro elástico. Ele pode ser esse mais fininho, sem problema, tá? Aqui eu vou cortar. E agora eu vou costurar essa peça aqui dentro. Desse jeitinho aqui, ó. Eu trago, costuro, costuro, e corto. Aqui do outro lado eu posiciono meus elásticos. E aqui eu faço uma outra costura. Então eu venho aqui, ó. Costuro, costuro, e corto. Após isso, pega um elástico desse, põe aqui pra trás, tá? E aí você vai pegar esses dois tecidos e vai uni-los assim. E agora você vai passar uma costura nele todo. Nesse formato aqui. De um lado, de outro, até igualar. Após igualar, segue a costura. De um lado, de outro. E em segundos o seu cós está feito. Olha que dica bacana para o cós. Após essa dica aqui, nós temos lateral 1, lateral 2, frente e costa. E aqui eu tenho lateral 1, lateral 2. Então aqui eu vou dobrar. E simplesmente aqui eu vou marcar e cortar de um lado e de outro. Após esse movimento, vamos aplicar o cós na calça. E essa é uma dica de ouro. Como aplicar o cós da calça de maneira proporcional para que não fique um lado mais esticado do que o outro. Primeiro, a minha calça tem quatro lados. Um lado, dois lados, três lados, quatro lados. O meu cós, eu marquei aqui no meio, fiz um pique de cada lado. Então o meu cós tem um lado, dois lados, três lados e quatro lados. Então o que é que acontece? Eu vou pôr esse cós de cabeça para baixo. E agora eu vou colocar ele dentro da minha calça aqui. Ele vai vir aqui para dentro. E agora eu vou pegar um lado meio a meio. Trago aqui na minha máquina. Costuro. E agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho a lateral e a costura. Vou unir, vou esticar e vou costurar. Desse jeitinho aqui. Agora eu sigo esticando. E costurando até chegar no outro meio. E agora eu tenho o meio da calça e o meio do elástico. Costuro novamente esse pedacinho aqui, esticando o meu cós. De um lado e de outro. Costuro. Costuro. E agora a última parte. Costuro. Estico. 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 E costuro. Concluindo a minha calça. Manda, Rosa. Rosa, tudo rápido, professor. Super caprichoso. Sem nenhuma ponta de linha. Parabéns, professor. Aqui, vou desavessar. Obrigado, Rosa. Essa peça qual o número, professor? Essa peça ela veste o 40, 42, tranquilo, tá? Agora eu vou mostrar o resultado da minha peça desavessada aqui, sem nenhuma linha. Conteúdo de ouro. Como a Rosa falou, gente, ela ficou linda a calça, tá? Eu amei. Vou vestir ela já já. Se as meninas aí mandar a gente vestir, né? Mandar eu vestir, né? Olha o cós, que perfeito. O tossal, achei perfeito aqui, ó. Gosto desse detalhe. Fica bem bacana. E aí, Bruno? Bolso. Perfeito. Bolso do outro lado. Perdão, tá, gente? E daí? Alessandro Cavalcante. Vou fazer pro esposo. Eita, o maridão lá adorava, viu? Alguém tem alguma curiosidade? Alguma dica, alguma situação que tu queira ver? Não, não, tira lá. Vou tirar lá. Te mostrar lá a calça? Tu mostra e tira a calça do pessoal. Ok, então vamos lá. Eu vou mostrar a calça e depois eu visto, né? Então deixa eu vir pra cá. Essa aqui pode sair. Vou voltar pra minha mesa. Pode tirar cá. Vou voltar lá pra mesa e depois a gente veste, né? É. Ok. Traz cá. Pode trazer o pessoal pra cá. Pode trazer. Isso. É o meu resultado, tá? Ficou muito incrível. Incrível, incrível. Não, eu vou primeiro mostrar a calça, os detalhes. Deixa eu só passar aqui, bem rapidinho. Não pegou. E... Você já pergunta ali. Vamos fazer o seguinte. Jetson, você já quer que eu volte com a calça vestida? Ou que eu mostre a calça antes, tá? O pessoal aqui no... Os meninos aqui no estúdio estão num dilema, né? Veste a calça, professor. Veste a calça. Se eu já apareço com a calça vestida, eu mostro primeiro a peça completa, né? E aí, o que será que o pessoal quer primeiro? Eu posso mostrar a peça primeiro e depois vestir a peça. E eu sei que ficou massa, viu? Vai combinar com o sapato que eu tô hoje. Eu tô com o sapato do blogueiro hoje. Vai combinar bacana. Veste logo, homem. Veste logo. Pronto. Deixa eu... Deixa eu ir pra lá. Deixa eu passar lá pra vestir. Tudo certinho. Bruno, alguma curiosidade? Nas empresas aí. O pessoal ficou sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, conteúdo de ouro hoje. Tá? Mais explicado do que isso, só dentro do método, tá, gente? Só dentro do método aí é que você vai aprender a graduar, fazer as peças, tudo certinho. Como essa aqui. E aí, ficou bacana. Gostei de resultado, viu? Vou ler o resultado. Vou deixar ela aqui bem... Bem certinho. Então, meu sapato blogueiro... E aí, ficou bom, meu amigo? É, meu? E aí? Ficou topo, amigo? Vixe. Levanta. Tudo certinho. Posso subir lá? Foi. Mostrar aqui o resultado, tá? Olha aí, ó. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Dá só uma olhadinha aqui. Quero mostrar detalhe com o coice. Ficou bacana, não ficou? Dá só uma olhada aqui, ó. Ficou. Ficou bacana. Bolado. Uau, todo mundo. Uau. Eu acho que essa foi a primeira calça, a primeira peça masculina, assim, de calça, né? A gente fez a blusa, né? E a calça aqui era para uma senha de sexo. Eu adorei o resultado dela, o caimento. Vou ter que mostrar aqui para o pessoal ver, porque isso é muito importante. Essa cela que ela tem aqui nas costas, tá? Ela veste muito bem. A lateral. A lateral que veste muito bem. Mostrar os detalhes, Lucas. Aqui, ó. Coice. Tá? O coice também ficou bem bacana. E eu amei o resultado. Amei de verdade mesmo. E combinou até, viu? Combinou o look do sapato, da blusa. Foi. Que é um lacinho bacana, pá. Combinou com o relógio. E aí, meninas, meninos, todo mundo que está acompanhando aqui. Deixa eu falar para vocês. Segue o passo a passo de tudo que eu ensinei. Bem direitinho, tá? Essa live eu vou deixar ela salva. Você pode ir para frente, para trás, assistir quantas vezes vocês quiserem. Essa peça ficou fantástica. É uma peça atemporal. É uma peça unissex. Isso é bacana falar isso para vocês. Manda, Bruno. Pessoal aí. Fio. Fio, fio. Obrigado, gente. De verdade mesmo. Mas, voltando para quem tem dúvida, né? Do nosso método. O meu método Descomplicando a Costura. Tem um link aqui abaixo. Você pode clicar. Ser aluno. Aprender muito junto comigo dentro desse processo de desenvolvimento e crescimento com a costura. Ensinar a costura dessa maneira. É o que eu mais amo fazer. Ensinar as pessoas a terem novas oportunidades. Eu adoro ter uma excomissão de vida para que você possa produzir peças como essa aqui, ó. Faturar um dinheiro bacana. Montar o seu ateliê. E ser dono do seu próprio negócio. Vamos para as perguntas? E para as interações? Junto com o pessoal? Manda. Qual a diferença do tamanho do cós para calça? Vamos lá. A diferença do tamanho do cós para calça. A partir daquele método que eu coloquei lá. O quadrado de 30 por 30. Eu tirei o tamanho do cós da minha calça aqui com 40 centímetros. Tendo em consideração que o meu material, ó, estica bastante, tá? Quanto tamanho de malha, professor? Eu usei 1,15. 1,15, 1,20. É o bastante aqui para a gente fazer. E aí? Tem mais? Mais curiosidade? Quanto que eu venderia essa peça? Entre 60 e 70 reais. Rapidinho assim. Quanto eu gastei para fazer essa peça? Foi... Eu não sei. Aquilo foi 9. 18. 18. 18 reais. Foi 18 reais de tecido. Eu gastei para fazê-la. 9 reais era outra malha. Essa aqui foi 18 reais. Ele falou, como os mineiros falam, ficou bonito demais, senhor. Ficou bonito demais, senhor. Pessoal lá de Minas. E aí? Quantas pessoas a gente tem por aqui? Tem 197 pessoas. A gente pode finalizar? Pode finalizar. A gente vai finalizar essa live. Eu vou finalizar com muito carinho, muito carinho, sabendo. Manda, Lucas. Tem um vídeo lá no Instagram. Depois eu vou lá e comentar para ver o que você achou da live. Tem o quê? Assim que terminar a live, tem uma enquete lá no meu Instagram. Johnny Costureiro. É isso? Vídeo. Um vídeo. Fala para eu ouvir, Lucas. Pelo amor de Deus. Assim que terminar a live, tem um vídeo lá no Reels com a peça para elas dizerem o que que achou da live. Ah, sim. Assim que terminar a live, vai ter um vídeo lá no meu Instagram, no Reels. Então, vocês vão lá, comentem, falem o que vocês acharam do conhecimento, tá? O Bruno está morrendo de rir, que eu quero saber por quê, viu, Bruno? E aí, a gente vai dividindo. Eu amo fazer esse tipo de live com vocês, dessa maneira muito espontânea, dessa maneira muito aberta, que eu acho que ela precisa ser. A gente que costura, a gente é exposto a uma realidade todos os dias. E é essa realidade aqui, dessa naturalidade que a gente produz e a gente entrega. Só a gente pede a pergunta aqui de Rosana Maria. Sim. Qual manequim? Manequim. Aqui, entre 40, 42 até o 44, ela veste tranquilamente, tá? Tranquilamente. Então, vou finalizar. Beijo para todo mundo. Finaliza esse conteúdo aqui. Estuda bastante, revisa bastante, assista essa live quantas vezes você quiser. Indica para tuas amigas que são costureiras. Deixa o like, comenta e compartilha. Quinta-feira eu volto com uma peça nova por aqui. Valeu! Tchau. 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 Tchau.